É possível fazer as instituições funcionarem de forma equilibrada, onde cada um tem a sua própria competência, onde tem as suas características, mas não desqualifique toda a obra do conjunto. Os pontos certos de apoio, os pontos certos de conexão entre todos esses entes, entre todas as instituições e principalmente com a população, que é a grande base da sociedade e é isso que nós queremos atender. Legenda Adriana Zanotto